É nesta sala, em frente ao prédio da Prefeitura, na rua Caramuru, que os carnês do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, estão sendo entregues. A distribuição começou na segunda-feira, dia 17, e nesta primeira semana a movimentação tem sido intensa, durante manhã e tarde. Este ano, proprietários de aproximadamente 45 mil imóveis terão que pagar o imposto, além das taxas de coleta de lixo e de iluminação pública. O imposto sofreu reajuste, 2,56%. Nesta quinta-feira, dona Dina veio fazer a retirada do seu carnê. Trouxe o do ano passado para facilitar o trabalho de quem faz a entrega. Facilita para eles pegarem o número, né? E este ano a senhora vai fazer a vista, vai parcelar? Sempre eu faço a vista, né? Parcelo o lixo, né? E daí o lixo é... continha mais... sobe todo ano também, né? E aí a senhora aproveita o desconto à vista? Desconto à vista, isso aí. É pouco, mas ajuda, né? O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite, sem intervalo para o almoço. Os carnês podem ser retirados aqui até o dia 16 de março. O pagamento à vista pode ser feito até o dia 16 de março com desconto de 5%. O valor do imposto e das taxas também podem ser parcelados. O vencimento da primeira parcela acontece no dia 15 de abril. Para os contribuintes, a novidade este ano é a possibilidade de ter acesso à guia pela internet. Basta acessar o site da Prefeitura de Pato Branco. www.patobranco.pr.gov.br www.patobranco.br